Santa Filomena, 10 de agosto Em maio de 1802, durante as escavações do cemitério de Santa Priscila, nos arredores de Roma, foi descoberta uma catacumba enviolada cujas pedras haviam sido embaralhadas para despistar saqueadores mal intencionados. Colocadas em ordem e traduzidas diziam Paz esteja convosco, Filomena. O sarcófago tinha os símbolos dos mártires, âncora, seta, palma e lírio, e guardava o corpo de uma menina de 13 anos, com o crânio fraturado por algo semelhante a uma clava rumana. Logo depois da descoberta, milagres começaram a ser atribuídos àquela jovem, que provavelmente viveu na época em que os imperadores romanos perseguiam os católicos. Filomena foi santificada pelo Papa Gregório XVI, que a chamava de A Grande Santa, e de Grande Talmaturga do século XIX. Muitos milagres ligados a curas impossíveis foram atribuídos a ela. O Papa Pio IX foi um que fez peregrinação ao Santuário da Santa, depois de conseguir curar-se de doença complicada. Além de ajudar a curar doenças difíceis, disse também que ela auxilia os estudantes a obterem boas pontuações em provas e a mulheres em partos complicados. Santa Filomena também é considerada a protetora dos aflitos e dos jovens esposos. Muitas vezes proporcionou a alegria da maternidade a mães estéreis. No Brasil, tem muitos devotos, especialmente no Rio de Janeiro e em São Paulo. Na capital paulista, há visitas constantes de agradecimento a duas imagens da santa, na Igreja de São Cristóvão, no centro da cidade, e na Igreja de São José, no bairro de Santana. Oração Ó, mais pura Virgem e gloriosa Marte, Santa Filomena, que Deus e seu eterno poder tem revelado para o mundo, de modo a reviver a fé, a esperança e a caridade das almas cristãs. Eu me prosto a teus pés, minha querida santa, cheia de graça e bondade, e peço que recebas minhas orações, desta tua humilde serva, e obtenhas para mim a pureza de teu sacrifício e a fortaleza de tua alma. E faça com que eu resista aos mais terríveis ataques, e venha sentir este teu amor ardente para o nosso Senhor Jesus Cristo. Amor este, que nem os mais terríveis tormentos extinguirão em ti. Assim espero que, seguindo este exemplo santo e imitando tua vida, eu posso um dia estar contigo no paraíso. Na hora de minha agonia final, venha em meu socorro, fique ao meu lado e me conduza à presença de Jesus. Amém. Amém.